Quem tava no carnaval de Salvador, levante a mão agora! Vumor! É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá E chegou verão, é carnaval, eu tô de boa Eu vou quebrar geral, cadê? Chegou verão, é carnaval, eu tô de boa Eu vou quebrar geral, pra quem quebra mais Pra quem quebra mais, pra quem quebra mais Pra quem quebra mais, pra quem quebra mais Para quem quebra mais, pra quem quebra mais É um papapá, três papapá, três papapá, quatro papapá E sair do chão pra liberar É um papapá, dois papapá, três papapá Eita a zorra, eita a zorra Ela tá quebrando e eu também quero quebrar É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Harmonia! É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Chegou verão, é carnaval, eu tô de boa Eu vou quebrar geral, cadê? E é carnaval, eu tô de boa Eu vou quebrar geral, pra quem quebra mais Pra quem quebra mais, pra quem quebra mais Pra quem quebra mais É um papapá, dois papapá, três papapá Joga legal! É um papapá, dois papapá, três papapá É um papapá, dois papapá Fala, tá quebrando e eu também quero quebrar Fala, tá quebrando e eu também quero quebrar É um papapá, dois papapá, quatro papapá Vamos embora! É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Que que é isso?